Eu estou aqui hoje para falar a respeito da nossa preocupação ambiental e mostrar para vocês esse grande projeto que nós estamos fazendo com a PBR Brasil que foi iniciado em Barretos, no rodeio de Barretos em 2007 e hoje está em todo o Brasil com a PBR, a força da PBR nós temos o nosso mascote aqui, que é a nossa cara, que representa o nosso projeto eu sou muito orgulhoso de ser brasileiro, estou morando fora há alguns anos mas fico orgulhoso de ver a preocupação que o Brasil tem com a natureza um abraço a todos, fiquem com Deus e através disso aí projeta muitos empregos para milhares de pessoas um abraço, tchau, tchau